Graças à Rainha Vitória, desde 1840, o branco virou a cor oficial para os vestidos de noiva e é realmente um tom lindo, muito significativo e cheio de simbologias, mas definitivamente não é para todas. Por isso hoje mostramos diversas celebridades que abriram mão da tradição e disseram sim usando seus tons preferidos, como o rosa, o lilás e até o preto. Olá, eu sou a Fabiola Ferreira e este é o Pronta para o Sim, o seu canal de histórias de amor e casamento. E que tal começar a nossa lista de vestidos coloridos pelos modelos cor-de-rosa? Afinal, várias famosas usaram e abusaram desse tom feminino e ultra-romântico em seus casórios. Mandy Moore, estrela do clássico, um amor para recordar e que hoje da vida, a personagem Rebecca Pearson, This Is Us, se casou com o músico Taylor Goldsmith em 2018. A cerimônia privada aconteceu no quintal da sua casa, onde a noiva usou um vestido todo rosado, com bode com pequenos arranjos de flores e uma saia de tule em camadas. A peça levou a assinatura da grife californiana Rodarte. O véu combinando complementou o look. A atriz Jessica Biel trocou alianças com o músico Justin Timberlake em Puglia, na Itália, em 2012. Para a ocasião, escolheu um vestido Gian Battista Valle, em tons de rosa. O casal exibiu as fotos da cerimônia em uma edição da revista People. Rizzi Ritterspoon ficou conhecida pelo seu papel em Legalmente Loira, onde a Hollywood usou dezenas de looks pink, inclusive em seu casório. Na vida real, a atriz também foi de rosa no seu grande dia. Um tomara que caia com saia de tule em tom blush de Monique Lulian. Kelly Cuoco, a Penny, de Big Bang Theory, também escolheu pink para o seu casamento com o jogador de tênis Ryan Sweeten, em 2014. A romântica cerimônia aconteceu durante o Réveillon, na Carolina do Sul, e a noiva usou um modelo sem alças, bem rodado, assinado por Vera Wang. Depois, a atriz voltou a usar o modelo nas gravações do filme The Wedding Ringers. Mais uma atriz para a lista. Anne Hathaway, a eterna Mia de O Diário da Princesa, foi outra que optou por um valentino com forro rosa claro, que ficava bem visível com o movimento da barra. A cerimônia ao ar livre, com Adam Schumann, aconteceu em Big Sur, em 2012. Por tia de Rossi, usou um vestido de princesa, rosinha, e com muito tule, da marca Zac Posen, para dizer sim para Ellen DeGeneres. A modelo Agnes Dean vestiu uma peça de Molly Goddard, e ainda complementou o look com os sapatos Manolo Blanek, na cor turquesa, quando se casou com Joe McAndrew, em Brooklyn, em 2016. Sem dúvidas, um dos vestidos de noiva coloridos mais famosos da história das celebridades é o de Gwen Stefani. A cantora usou o modelo John Galliano, tingido de rosa, para se casar com seu primeiro marido, Gavin Rosedale, em 2002. A musa Sharon Stone também escolheu rosa claro para o seu vestido de noiva, assinado pela estilista Vera Wang, quando se casou com Friam Brownstein, em 1998. E tem casamento real nessa lista. A herdeira italiana Beatrice Borromeu fugiu do tradicional vestido branco ao usar o modelo rosa, de alta costura da Valentino, em seu casamento com Pierre Casiraghi, em 2015, realizado no Palácio Rosa, de Mônaco. Para seu casamento, em 2013, com o músico James Wrighton, atriz Keita Knightley usou um vestido Chanel em rosa bem claro. O mais bacana é que ela já havia usado a peça no BAFTA em 2008, com um casaco da mesma marca por cima. Depois, ela revelou que tinha um segundo vestido Valentino personalizado para a cerimônia, que era longo e decorado com flores rosa, mas não compartilhou o registro. Lydia Hurst, atriz, modelo e blogueira, trocou votos com o comediante Chris Hedwig, em 2016, com um vestido que chamou a atenção. O modelo tinha a saia feita de camadas de tule em tons de rosa e magenta. A vencedora do Oscar, Julianne Moore, trocou votos com Bort Froelich, em 2003, usando um vestido minimalista Prada, todo lilás. Uma mais linda que a outra! Mas nem só de tons de rosa são tingidos nos vestidos de noiva das celebridades. Como esquecer o modelo roxo de Victoria Beckham? Temos um vídeo sobre os casamentos das Spice Girls, onde damos todos os detalhes da cerimônia da eterna poste Spice. Para o casório, em um castelo na Irlanda, usou um longo de seda champanhe, Berawang, e depois, na recepção, trocou por um vestido roxo do estilista Antônio Berardi. O noivo, David Beckham, apareceu combinandinho com a amada. A modelo britânica Bob Delevingne também usou dois vestidos para o casamento com James Cook, que aconteceu em Marrocos. O segundo, assinado por Peter Dundas, era todo decorado com flores rosas, azuis e amarelas. O casamento da dançarina burlesca Dita Von Teese com o ícone gótico Marilyn Manson nunca seria tradicional. Para a cerimônia, que aconteceu em 2005, a noiva usou um vestido roxo personalizado por Vivienne Westwood, com o chapéu Philip Treason. Já Kate Von D. disse sim para Liefershire em 2018, com outro look de gala, assinado por Adolfo Sanchez. A tatuadora trocou alianças usando um modelo completamente vermelho, que combinava com todo o restante da decoração do evento. Grandes estrelas da velha Hollywood também coloriram seu grande dia com modelos cheios de personalidade. A musa Merlin Monroe se casou com o astro de beisebol Joe DiMaggio em 1954, usando o vestido marrom chocolate e uma jaqueta combinando. Em seu segundo casamento, em 1959, Brigitte Bardot trocou alianças com o ator francês Jacques Chahier, a bordo de um vestido com a icônica estampa Vichy, na cor pink. Outra diva de Hollywood, que também se rendeu ao colorido para o seu grande dia, foi Elizabeth Taylor. Era seu sexto casamento e o primeiro com Richard Burton, no ano de 1964. Foi a figurinista de Cleópatra, Irene Sharaf, que criou o icônico vestido baby doll amarelo canário de Taylor. O penteado trançado bem dramático levava jacintos e lírios do vale. A diva ainda completou o look com um broche bulgare, de diamante e esmeraldas. Antes, em 1959, já havia usado um vestido de seda verde, midi, com mangas longas, para sua cerimônia com Ed Fischer, em Las Vegas. Rita Hayworth apostou em um vestido Jacques Feth, de mangas compridas azul bebê, em seu casamento com Ali Khan. O visual clássico ganhou um chapéu da mesma cor. Audrey Hepburn, ícone dos anos 60, apostou no estilo tão característico da época para seu casamento com Andrea Dott. O vestido curto, rosa pastel, foi assinado pela marca francesa Givenchy. Outras celebridades apostaram em pretinhos, nada básicos para os seus casamentos. Foi o caso da cantora Avery Lavin, que se casou com Chad Kruger, em 2013, no sul da França. O vestido foi assinado por Monique Lulia. Shania Grimes, estrela de 90210, escolheu um modelo alternativo em cinza e preto, Vera Wang, quando se casou com o modelo britânico Josh Baird, em Londres, em 2013. A modelo norte-americana Cynthia Bailey também apostou em um look diferente e não tradicional para o casamento com Peter Thomas. Usou um vestido prata, de um ombro só, e um grande laço criado pelo estilista Ruben Singer. A inspiração veio do local em que seria realizado o enlace, o Museu de História Natural de Atlanta, que tem um estilo bem moderno e é repleto de esqueletos de dinossauros. Sora Jessica Parker vive a contemporânea Carrie em Sex and the City e, na vida real, também escolheu um modelo bem estiloso para o seu casamento com também ator Matthew Broderick. O vestido é a criação de Gian Battista Wallen. Já Cynthia Nixon, que dá vida à Miranda de Sex and the City, disse sim em Nova York, em 2012, para Cristine Marinoni. Para combinar com a cerimônia que aconteceu um domingo pela manhã, usou um vestido verde pálido de Carolina Herrera e carregava um buquê de peonhas brancas. E por falar em Sex and the City, temos um vídeo especial sobre as noivas da série aqui no canal. O link está nos cards e na descrição do vídeo. E tem brasileiras nessa lista, é claro! Thaís Versoza e Michel Teló se caçaram em 2014 em São Paulo. A atriz optou por um vestido azul royal de renda da estilista Letitia Brunstein e completou o look com joias da designer Kala Amorim. Já a musa Claudia Raya elegia um vestido longo azul para se casar com Jarbas Homem de Melo em uma cerimônia íntima em sua casa em São Paulo. Também assinado por Letitia Brunstein, o look é completo por uma saia longa com fenda na perna e parte de cima com um tule drapeado em um longo decote. Com bastante transparência, as mangas ganharam destaque pelas aplicações brilhantes nos ombros e pulsos. E a cor não era novidade para a atriz. No casamento anterior, tanto ela quanto Edson Cellulare usaram trajes em tom azul claro. E ela pode até pedir música no Fantástico, porque em seu primeiro casamento com Alexandre Frota, essa também foi a cor escolhida para o vestido da cerimônia civil. A cantora Solange Almeida optou por um vestido de noiva azul clarinho para o seu casamento civil com Leandro Andriani. A peça de um ombro confeccionada em mix de rendas fazia parte da coleção da grife cearense Almerinda Maria Brand, ao preço de R$ 8.500. Em 2002, Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, escolheu um vestido tomara que caia todinho preto, com bordados de brilhantes. O buquê seguiu a linha inovadora e era composto por um arranjo de flores de tecido em tom branco. Livy Andrade teve um casamento diferentão com o empresário Roberto Villarreal Jr. Em uma entrevista para Matheus Massafera, ela revelou que se casou em uma festa de Halloween na Inglaterra. A cerimônia no Dia das Bruxas aconteceu em Glastonbury, lugar que dizem ser Avalon, ilha lendária da história do Rei Arthur. O vestido preto criado pelo estilista Luca Vasconcelos tinha renda, aplicações em pedrarias, gola alta e mangas compridas. A youtuber Carol Pinheiro tinha uma certeza sobre o vestido de noiva. Não queria um branco. Para oficializar a união com Arthur Pese, em clima campestre no interior de São Paulo, usou um modelo feito sob medida por Emanuele Junqueira. A peça branca passou por uma técnica artesanal de tingimento no chá e o resultado foi um lindo tom de bege nude com aspecto vintage. Modelo e apresentadora da RedeTV, Júlia Pereira se casou com a milcarida Levo Neto na praia de Tabatinga, no litoral norte de São Paulo. Para cerimônia ao ar livre, escolheu um vestido cheio de tule em tom lilás. A cor foi uma forma de homenagear a mãe da noiva, que também usou lilás em seu próprio casamento. Essa pauta foi sugestão de uma seguidora, então se você também quiser ver um conteúdo aqui, é só deixar o seu comentário. Aproveita e conta também qual desses foi o seu vestido favorito e se você casaria ou não com o modelo colorido. Já te peço também, se ainda não estiver inscrita, se inscreva em nosso canal para continuar acompanhando os nossos vídeos. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!